As fotos são de um ferro que explodiu na hora que a dona de casa estava passando roupa. E olha que era um ferro a vapor, considerado mais seguro do que o de metal. Para entender como os eletrodomésticos podem se tornar verdadeiras armas, fomos à escola de um engenheiro eletricista. Ele começa falando dos ferros elétricos. Ele pode ter defeito aqui na nível de tensão, abrir ele, ou seja, um defeito de fabricação. Você coloca ele e ele vai chegando a aquecer até o ponto que ele vai explodir. Nunca se deve tocar nas laterais de um ferro. Essa luz acesa significa que está passando eletricidade. Então segure apenas pelo suporte de mãos. E para abastecer de água, no caso do avapor, faça isso com ele sempre desligado. Para evitar mais chances de choque, o eletricista recomenda uma manta isolada. Esse tapetinho aí de uma borracha específica para isso. Não adianta a outra, dizendo ele. Agora, vamos falar de extensão. Essa aí que enrola o fio todo bonitinho parece prática, mas é perigosa. Ela só tem dois plugues, ela não tem o fio terra. Então essa extensão, não tendo o fio terra, ela não vai atender a NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas no Brasil. E essa enrolação que está aqui, ele vai cobrando, vai ressecando. Então isso aqui não pode ser mais. Por quê? Não está fora de norma. É proibido. O ideal é essa tipo régua. Ela tem três pinos, fase neutro e o terra. Então significa que lá no seu DR ele está aterrado. Se uma criança estiver em casa e for colocar um plug, alguma coisa aqui com a mão moiada, ou uma ramona da mãe, ou um preguinho, ele não vai tomar choque, porque o DR vai poder atuar. Agora uma coisa que é muito comum nas casas, as pessoas têm vários equipamentos, vários eletrodomésticos e apenas uma tomada. Aí qual que é o recurso que essas pessoas acabam escolhendo? Usar o popular Benjamin ou o adaptador de tomadas. Só que o seu Francisco estava dizendo que isso daqui é um perigo muito grande, que ninguém deve fazer isso para colocar, para fazer a instalação de nenhum eletrodoméstico. Por que, seu Francisco? Porque a carga dele é para 10 amperes, certo? Por exemplo, esse material dele não tem nem registro, você tem que olhar se tem um registro selo do Inmetro. A verificação dele não tem. Ele fala que é para 10 amperes, ou seja, só que com o passar do tempo isso tem conector. E ele não tem a terceira perninha, que é o terra. É o que dá a garantia da segurança da parte elétrica. Então esse aqui eu posso até utilizar numa gambiarra, se for para colocar uma fonte de telefone. Agora, para o micro-ondas, para o forno, para a geladeira, impensável. Micro-ondas não podem ter os plugues retirados da tomada constantemente. De acordo com o eletricista, isso danifica a peça e causa aquecimento, podendo queimar o aparelho. A geladeira precisa ter 10 centímetros de distância da parede para manter a ventilação da parte que aquece e assim ela ter uma vida útil maior. Nenhum eletrodoméstico deve ser retirado da tomada pelo cabo e sim pelo plugue. E para evitar dor de cabeça, se você comprou um imóvel novo, peça uma espécie de perícia. No caso de um imóvel usado, se já tiver mais de 20 anos, a verificação da instalação elétrica é imprescindível. Lá da entrada e uma verificação do ponto quente, o circuito que está funcionando, como uma câmera termográfica com o circuito funcionando pelo menos a 30 minutos.